E agora nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o secretário municipal de desenvolvimento econômico José Aparecido de Moraes e o empresário Ricardo Malinovski, ele que é da empresa que vai realizar aqui em Três Lagoas a Feira Florestal. É sobre este assunto que nós vamos conversar agora com os dois, a quem eu agradeço. Bom dia, secretário, obrigada. Bom dia, Ricardo, obrigada pela presença também. Secretário, fala pra gente sobre essa feira, mais uma edição da Feira Florestal, depois de dois anos sem a sua realização por conta da pandemia, esse ano vai estar de volta. Bom dia, Ana, bom dia aos nossos amigos que nos acompanham através do RCN. É sempre um prazer ter essa oportunidade de estar trazendo informações aos nossos moradores aqui de Três Lagoas e região. Principalmente aqui no grupo RCN, que a gente sabe que é ouvido até do outro lado do mundo. Exatamente, secretário. Antes da pandemia, fomos procurados pelo Ricardo, interessado em realizar aqui em Três Lagoas o show florestal. Nós tivemos uma em 2017, mas que não foi realizada pelo mesmo grupo de agora. O prefeito Antônio Guerreiro, ele já nos cobrava. Falava, poxa, nós somos a capital mundial da celulose e nós não temos um evento voltado para essa área. Aí, com satisfação, recebemos lá no gabinete, junto com o prefeito, o Ricardo, mais a equipe dele, e eles trouxeram essa ideia. A Marinovski, ela já realiza eventos dessa natureza por todo o Brasil, em outros países. A participação, nós sabemos que é maciça e realmente é uma feira profissional, voltada para aquelas pessoas que trabalham na área. E agora, depois dessa pandemia toda, novamente fomos procurados pelo Ricardo desde a época lá, 2019, já falando a respeito dessa necessidade. E agora vai tornar efeito de 24 a 26 de maio a realização aqui no Arena Mix. Bom, e como que vai ser essa feira, Ricardo? O que as pessoas poderão encontrar? Qual que é o objetivo dessa feira? Bom dia. Bom dia, Ana. Obrigado pelo Grupo RCN. A gente está aqui apresentando um pouco mais sobre a feira. Então, a feira chama-se Show Florestal. O objetivo da feira é reunir toda a cadeia produtiva de florestas. Então, o pessoal vai encontrar empresas que são as expositoras, que possuem tecnologias para insumos, equipamentos, máquinas, para a produção de floresta, em especial eucalipto. Nós estamos chamando isso da Semana da Indústria do Eucalipto. Então, para o produtor rural que tem interesse em saber como que se planta eucalipto, quais são as melhores formas de se manejar o eucalipto, qual a melhor idade de corte, qual a melhor forma de transporte, de colheita, a feira vai tratar de todos esses assuntos. Vai ter especialistas nessa área para tratar esse assuntos, Ricardo? Sim. Os principais especialistas do Brasil estarão aqui em Três Lagoas, na feira. Então, a gente vai ter, não só além da feira, a gente tem um dia antes da feira, no dia 23, no auditório do SESI, o Congresso Florestal MS, onde a gente vai falar sobre os desafios da produção, vai falar sobre o vale da celulose. Nós estamos na capital mundial do celulose e nós colocamos um painel chamado-se o vale da celulose. Então, a gente vai ter representantes de grandes empresas, falaremos sobre a produção florestal nesse Congresso. Também nas partes das manhãs, a gente também terá palestras bem técnicas, todos no auditório do SESI e a feira ocorre na parte da tarde. Então, teremos uma mistura de conhecimento técnico e feira na parte da tarde, lá na Arena Mix. Pois é, em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul não poderia ser o estado e a cidade escolhida para esse evento, até porque nós temos aqui três unidades de celulose, Ribas do Rio Pardo ganhando também uma nova unidade. Enfim, Mato Grosso do Sul tem uma vasta área plantada de eucalipto, né? Sem dúvida. O Mato Grosso do Sul hoje, ele é o segundo maior estado com produção de eucalipto do Brasil, né? Perde somente para Minas Gerais. Mas aqui tem crescido muito mais rápido que outros estados. Então, com essas empresas que já estão instaladas, mais esse projeto de Ribas, o estado do Mato Grosso do Sul é o epicentro do setor florestal brasileiro. É importante frisar isso, né? Aqui existem condições, na parte técnica, que chamam edafoclimáticas de solo, clima, relevo, extremamente propícias para a produção de eucalipto. E é interessante, você até falou do conhecimento, para as pessoas que trabalham nessa área, não só para as empresas, mas para os próprios trabalhadores também que atuam nessas empresas, terem conhecimento, porque tem muito ainda dúvida. E até a população, de modo geral, fala, ah, por conta do eucalipto, tem um problema da falta de água, enfim, tem várias espécies de eucalipto também para ser cultivado, replantio. Então, é bem interessante aqui para Três Lagoas esse evento, né? Sem dúvida. Tem muitos mitos, né, que o pessoal fala, e eu acho que é um ambiente propício para o pessoal ver que existem mais mitos, né, com relação ao que você falou. E sim, existe uma série de benefícios no plantio de eucalipto, uma espécie cultivada, tratando-se especificamente das grandes empresas de celulose que estão aqui. Todas são certificadas, todas respeitam o código florestal, todas têm as áreas de APP, de reserva legal. A gente não consegue exportar uma tonelada de celulose se a empresa não respeitar todas as questões ambientais. Então, a gente fala que para cada hectare de eucalipto plantado, existe praticamente um hectare de área nativa preservada. Isso é importante ressaltar. Uma das atividades mais sustentáveis que tem da economia é o setor de base florestal. Pois é, e para poder participar, as pessoas vão ter que pagar algum valor, ou vai ser gratuito, é aberto para a população, como que vai funcionar? Então, a gente, o foco da feira são para profissionais que estão ligados a essa cadeia. Se fizer a inscrição no site é gratuito até o dia 14, se não fizer a inscrição lá no local vai ser 30 reais. Então, o objetivo é reunir profissionais, não é aberto para a população. É um público-alvo, né? É um público-alvo, exatamente. E aqui tem bastante pessoas, né? Sem dúvida. Nessa área, né, Ricardo? A gente está recebendo um número expressivo de profissionais do Brasil e também de fora do país para visitar a feira. Então, a expectativa é que a gente regula mais de 5 mil profissionais focados na indústria. Até para visitar a feira também, é para esse público-alvo também, a visita na feira, além das palestras também? Exatamente. O público-alvo é para quem tem interesse em plantar floresta. Que bacana, né? Qual que é o site, Ricardo, para as pessoas fazerem a sua inscrição? É muito simples. É só entrar no site showflorestal.com.br Secretário, o senhor acredita que um evento como esse, do porte, né, desse show que vai acontecer em Três Lagoas essa feira, que atrai tantas indústrias, isso pode contribuir para o desenvolvimento de Três Lagoas ainda mais? Com certeza, Ana. Para você ter uma ideia, acompanhando o Ricardo desde o início dos preparativos para essa feira, nós praticamente já fechamos o contrato com a rede hoteleira aqui em Três Lagoas, para essa época principalmente, levando em consideração que estamos aguardando aí em torno de 5, 6 mil pessoas que de fora estarão passando aqui pelo nosso município. Tivemos uma preocupação muito grande em realizar essa feira fora daquele período de paralisação das atividades, principalmente da Suzaneu Dourado, porque senão nós sabíamos que se fosse nessa época, como está acontecendo agora, esquece a rede hoteleira. Além disso, o nosso setor, principalmente do turismo, além do setor hoteleiro, o próprio setor de bares e restaurantes, com a presença maciça dessas pessoas aqui, você pode ter certeza que vai estar ajudando e muito no que diz respeito à economia. E mais ainda, é a oportunidade para aquelas pessoas que, de repente, também estão iniciando nesta área, tomem mais conhecimento e saibam como realmente procurar cada vez mais se profissionalizar. Se profissionalizando, surgindo novas vagas de emprego, com certeza a preferência dará para quem está mais próximo. Com certeza, para quem tem conhecimento, né? Isso é importante, secretário, até porque aqui em Tres Lagos tem muitas pessoas que atuam, que trabalham nessas empresas, não só diretamente, mas indiretamente, nas terceirizadas, e que trabalham no dia a dia, no cultivo do eucalipto. É importante esse conhecimento, né? Exato. É o que eu tenho sempre falado, né, Ana? Nós, aqui em Tres Lagos, nós temos que procurar cada vez mais a qualificação profissional, para que depois nós não ficamos reclamando que outros profissionais, de outros estados, de outros países, vieram aqui para o nosso município e pegaram a vaga de um Tres Lagosense. Então, vamos nos qualificar. E está aí mais uma oportunidade para que, realmente, a pessoa se intere da profissão que, realmente, ela está pretendendo, ou que ela já desempenha, mas que ela se qualifique cada vez mais. Exato. Inclusive, para os empresários, também, da cidade, enfim, para quem planta, para quem arrenda, suas terras também, é interessante participar desse evento. Vamos repetir, então, o site, Ricardo? O site é o showflorestal.com.br. A feira vai das 2 da tarde às 8 da noite, ocorre do dia 24 a 26 de maio. Daqui a dois meses, Tres Lagos estará recebendo um número expressivo de profissionais do Brasil todo. E mais informações também, é só entrar em contato com a Secretaria de Desenvolvimento, né, secretário? Exatamente. Os nossos colaboradores na Secretaria também já estão tomando conhecimento de tudo que vai acontecer. O Ricardo tem nos mandado algum material e vai nos mandar mais materiais para divulgação. E estaremos, mesmo nessa ausência dele, que eu falo, não é nenhuma ausência, porque até a realização da FIRI vai ficar mais aqui em Terlagoas do que lá em Curitiba, onde é a sede da Malinovski, o pessoal da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e da própria Prefeitura, através dos sites oficiais, estaremos divulgando o que realmente vai acontecer. Exato. A gente sabe que para realizar o evento desse tem que trabalhar bastante, né, Ricardo? De dar trabalho, né? Sem dúvida. São anos de preparação. A gente está, como o secretário falou, a gente bateu na porta da Prefeitura lá em 2019, fomos extremamente acolhidos pela gestão do Anjo do Guerreiro. Desde 2019 a gente vem trabalhando para a realização. Era para ter feito 2020, 2021 não deu, agora 2022 vai sair com força total. Com certeza, com essa pandemia sob controle, as pessoas vacinadas, que bom a gente poder, né, voltar a receber esses eventos, sediar uma feira da importância dessa. A gente quer agradecer a sua presença, Ricardo, o secretário. Boa sorte para vocês, que esse evento seja um sucesso, viu? Obrigado, esperando vocês lá. Vamos estar lá. Obrigada, secretário. Eu que agradeço a sua oportunidade, Ana, e a administração de Júlio Guerreiro, estamos lá de portas abertas para estar ouvindo a população e verificar realmente qual é o clamor público. Nos procurem na secretaria, principalmente, que podemos conversar e muito no que diz respeito ao desenvolvimento econômico. Então, vamos lá.